A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo. Com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos. Mandando nossas vibrações de paz para o nosso amigo Aloysio Guigino, ainda temporariamente afastado, mas se Deus quiser, brevemente de volta. Nós estamos aqui, amigos, estudando o livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 2, que trata de noções elementares de Espiritismo. O tópico que nós estamos lendo é o Comunicação com o Mundo Invisível. E dentro deste tópico, o item que nós iremos dar início no estudo de hoje é o 31. Na semana passada, falamos um pouquinho sobre o Pé-Espírito, que é um termo que assusta a pessoa que está chegando na doutrina. Meu Deus, o que é isso? Que nomenclatura é essa? Mas, basicamente, nós sabemos que o Pé-Espírito, os próprios orientais, chamam de corpo astral. Seria o corpo do Espírito. Quando nós vemos um Espírito, após o seu desencarne, ele tem a mesma aparência que tinha em vida. Inclusive, às vezes, se apresentando com roupas que nós conhecíamos, com óculos, com bengalas. E é justamente através deste corpo espiritual que é possível que ele se apresente exatamente como ele era em vida, enquanto encarnado. E agora se apresenta da mesma maneira, enquanto desencarnado. E vimos também que é através do próprio Pé-Espírito, desse corpo espiritual, que se produzem os fenômenos da mediunidade. Sejam os fenômenos de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Os fenômenos físicos, como o movimento de objetos e etc. É claro que vocês podem aprofundar esse conhecimento estudando o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas, vamos dando sequência aqui, já que a obra que é o Espiritismo é uma obra básica. O próprio Allan Kardec colocava esta obra como aquela em que ele aconselhava que as pessoas iniciassem o estudo da doutrina por ser um resumo dos principais pontos. Então, nós vamos aí no capítulo 2, item 31, dando continuidade ao estudo. Allan Kardec vai dizer o seguinte, No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio que o Espírito age sobre o móvel, seja fazendo-o mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases. Fenômeno este designado pelo nome de tipologia. E aí, Miranda, sempre lembrando dos nossos irmãos que estão chegando agora, vale a pena você fazer um resuminho falando sobre essa questão das mesas girantes e falantes. O que é isso, o que Kardec está querendo dizer aí e como é que esses fenômenos ocorreram? É, é o que os Espíritos chamam de uma invasão organizada. Jesus, quando esteve conosco, ele nos comprometeu que, mais tarde, se nós permanecêssemos buscando compreender melhor a vida de Deus, se me a mais guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. E esse Consolador ia nos explicar aquilo que ele havia falado e nós não havíamos compreendido, não é? Nos fazer lembrar do que havíamos esquecido e nos esclarecer outras tantas coisas que não tínhamos à época maturidade para lidar. E vem a doutrina espírita justamente com esses fenômenos que aconteceram em Hydesville, lá nos Estados Unidos e na França, toda a Europa, em vários lugares do mundo, não é? Em Hydesville, vocês vão encontrar pesquisa na internet a respeito das irmãs Fox, que eram três irmãs que tinham essa sensibilidade de registrar as situações e as pancadas que aconteciam na casa dela, que era de madeira, mas tinha todo um alicerce de alvenaria. E ali tinha o Espírito, que havia sido o cacheiro viajante e tal. É uma história mais longa, então procurem sobre as irmãs Fox no YouTube. E na Europa, acontecem os fenômenos das mesas girantes. E um amigo do Hipólito Leão Denizar vem falar para ele que nos salões da sociedade lá. As mesas estavam girando, não é? Se movimentando rapidamente. Mas Hipólito Leão, ele era um estudioso do magnetismo. Ele estudou 35 anos com Mesmer. Então, eles falavam, olha, o que está acontecendo não é nada diferente, porque o magnetismo provoca esse tipo de deslocamento de objetos. Mas depois o amigo vem falar para ele que as mesas não só giram, como também falam. Respondem perguntas. E aí ele refletiu, olha, agora tem que me provar que mesa tem cérebro para pensar, músculos, não é? Para se comunicarem. E mesmo assim ele ficou, mas vem outro amigo mais centrado, eu não sei dos dois, eu sei que tem o Fortier, né? Aí o seu Fortier vem e fala, não, realmente está acontecendo tudo isso, se você desejar, você vai comigo para participar de uma dessas reuniões. Mas o interessante para nós espíritas é que até aquele momento, quando eles se reuniam, eram mais para brincadeira, fazer pergunta boba, coisas assim, tipo a criança brincando com a historinha do copo, não é? Mas quando Kardec participa daquelas reuniões, ela chama um caráter diferente, porque ele era um cientista. Então, quando ele começa a participar ali, e ele começa a fazer perguntas sem exteriorizar a pergunta. Então, ele pensa, vem a ideia, ele faz a pergunta e a resposta vem através daquelas batidas. E aí ele começa a perceber que tem uma inteligência atuando ali. E as situações vão evoluindo, até que ele recebe os 50 cadernos para que ele possa fazer um estudo, uma pesquisa, e aí ele começa a se envolver e vem a codificação da doutrina. Então, as mesas girantes, foi o ponto de alarido que os espíritos usaram para chamar a atenção, tanto da sociedade, não é? Quanto daqueles que estavam envolvidos na missão do Consolador na Terra. Carlos? É, então, é bem interessante porque, quando você se depara com a pessoa certa, não é? Quem, no final, se deparou com aqueles fenômenos, era Epolite Leão de Elisar. Então, que seria, que deveria ser nosso querido Allan Kardec. Era um homem sério, né? Estudioso. Então, ele, ele, quando ele fala pela primeira vez, ele fala que ele diz que é um, isso é uma ação magnética. Ele era, como você falou, ele era, ele era um pesquisador do magnetismo, profundo, né? Já estava há alguns anos pesquisando o magnetismo. Então, sem ele ver, ele já... Já raciocinou. Já raciocinou, já usou o bom senso. Isso é um fenômeno magnético, tá? Mas a questão... Ah, agora não só gira, mas estão falando, entendeu? Então, agora, né? Mesa não tem cérebro. Essas histórias, né? Então, tenho que ver o que que acontece por trás. Mas a pergunta de Kardec, que eu costumo dizer assim, eu acho que o espiritismo começou ali, com aquela pergunta, quem são vocês? Sim. É uma pergunta tão simples, né? Mas que ninguém tinha feito. As pessoas participavam daquele fenômeno, daquelas coisas todas, mas aquilo, como você falou, Miranda, como uma brincadeira, né? Um passatempo, um vinhozinho, né? Mas, por exemplo, quando a maçã caiu. Ela caiu na frente de Isaac Newton. Quantas maçãs caíam, né? Ela não caiu na minha frente, né? Se cair na minha frente uma maçã madurinha, boa, eu ia comer, com certeza. Mas, caiu na frente do Isaac Newton, e aí surge a lei de gravitação universal. Um start ali pra ele. Entendeu? Então, na frente de Kardec, ele faz uma pergunta simples. Quem são vocês? E, através, designado das batidas, né? Nós somos a alma dos homens que viveram na Terra. E aí, através dessa observação, o espiritismo é a fundação do espiritismo no mundo. Pois é. E lá em Raidesville também aconteceu o semelhante, porque a menina pergunta depois, não é? Sim ou não? E eles vão estabelecendo um diálogo. Isso. Então, os fenômenos chamados dessas batidas de tiptologia, né? Eles vão usar essa referência aqui. Então, vamos dar continuidade aí. Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra que é o espiritismo. Estamos aqui juntos, eu, Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda, Carlos Alberto Ferreira. Estamos no capítulo 2 deste livro, que é o espiritismo. E agora estamos no item 31. Já lemos o primeiro parágrafo. Vamos dar continuidade aí no segundo parágrafo. A mesa, diz Kardec, não é senão um instrumento de que ele, então, se serve, como faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ele. As pessoas que, presas de emoção, vendo manifestar-se-lhes um querido abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar bengalas que se servisse um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira, ou a madeira se tivesse tornado espírito. É até compreensível, né Miranda? A ignorância, né? A criatura vê que faz uma pergunta a um ente querido, que utiliza de um objeto material para responder, a pessoa é como se ela quisesse abraçar aquele ente querido, abraçando aquela própria mesa. É a emoção dela. É. Mas é evidente, como diz aqui Kardec, que isso não tem o menor propósito. E ele continua, por ocasião das comunicações dessa ordem, o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como o faria se fosse vivo. E aí o veríamos, se essa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar sem ponto de apoio, não é com a força braçal que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica com que ele a envolve e penetra. Fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como o ar com os balões e papagaios. Esse fluido, penetrando a mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campâmula pneumática, em que se faz o vácuo. São simples comparações estas para mostrar a analogia dos efeitos e nunca uma absoluta semelhança das causas. Interessante que aqui ele fala o papagaio de papel. E eu, com o desejo da pipa, teve criaturinhas aí que riram, encarnaram em mim. Repete a história da pipa, lembra? É. Tá aqui. Então vamos lá. Continuando aqui, diz Kardec, quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar e somente lidar por uma corrente fluídica o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou com algum objeto. Ele lança sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que o produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sonhos, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim facilmente se compreende a possibilidade de um espírito erguer no ar uma mesa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um lugar para outro lugar ou atirá-lo a qualquer parte. É uma só lei que regula tais fenômenos. Evidente que o tema é complexo, sobretudo para quem está conhecendo agora a doutrina, mas a base é entendermos que quando um espírito move um objeto, isso é uma coisa que não é tão comum hoje em dia, mas ainda existem. Vemos relatos de pessoas cujas casas, móveis caem, se movem sozinhos, cadeiras, sofás e foram vistos na época. Os Kardec esses fenômenos eram muito comuns de uma mesa pesada ser erguida ao ar. Isso foi visto, não foi filmado, porque não tinha filmadora na época, mas presenciado por diversas pessoas sérias. Era um fenômeno até de divertimento em Paris, as pessoas não entendiam bem o que aconteceu ali, mas como era um clima muito tranquilo, todo mundo reunido, os fenômenos aconteciam, ninguém tinha muita ideia do que se tratava. Muitos achavam até que era uma brincadeira, algum tipo de truque, mas Allan Kardec verificou que não, que o fenômeno era real. A questão era explicar como podia uma mesa pesada erguer-se ao ar. Isso era extremamente complexo porque ia completamente contra as leis da gravidade, porque a mesa, além de se erguer ao ar, ela, por vezes, descia suavemente. Outras não, descia de forma abrupta, além dos sonhos que se produziam. Apesar de nós entendermos, Carlos Alberto, é algo complexo para quem não conhece doutrina, mas não era só a questão da mesa gerante. Existem diversos relatos das chamadas casas mal-assombradas em que pessoas relatam fenômenos semelhantes. Movimento de objetos dentro da casa, cadeiras, mesas, a própria cama, a coberta que se levanta sozinha. O princípio é o mesmo. Já tivemos essa experiência da mesa, uma mesa pesada em que, para ser erguida, precisaria, pelo menos, de uns seis ou sete homens para erguer essa mesa, e essa mesa, ela ser erguida pela ação espiritual. E, na época, eu era muito jovem ainda, quando eu tive essa experiência, e eu ficava me indagando, como é que isso pode acontecer? Isso parece uma coisa fantástica, sobrenatural. Mas, acontecia. Então, é aquilo que... É o laboratório do mundo espiritual mesmo. Existem dois agentes aí. Então, quando nós observarmos as mesas gerantes, nós vimos algumas pessoas com as mãos colocadas sobre a mesa. Não encostando, provavelmente, na mesa, mas ali, suas mãos ali. Eram os médiuns. As pessoas que tinham fluido em abundância para que aquele fenômeno pudesse acontecer. E alguma dessas pessoas possuía uma especialidade nesse fluido. Ou seja, a especialidade do transporte, do fenômeno de transporte, de translação, etc. Então, esses dois agentes chamam-se espírito e médium. E é isso que o espírito vai trabalhar. Ele vai trabalhar com o fluido do médium, vai trabalhar com o seu próprio fluido, o fluido da ambiência, na natureza. E aí, eu acho que o ponto que o Eduardo coloca de entendimento é como funciona isso lá. Como eles, sem tocarem, sem eles carregarem o peso, como eles podem, com uma ação do fluido, e uma descarga elétrica desse fluido, essa mesa levanta no ar, ela evita e desce suavemente. Tem umas coisas que a gente dizia muito lá na nossa casa, tem coisas que é papo de guia, conversa de guia, como é que a gente vai, dentro da nossa razão, entender isso. Mas são manipulações fluídicas no mundo espiritual que esses efeitos realmente acontecem. Entendeu? E que hoje nós vemos, claro, nós vemos numa proporção muito grande que até não há nem mais uma necessidade para nós dessas observações. Teve a sua época, que era mais abundante, em todo momento da nossa vida esses efeitos aconteciam e continuam acontecendo, numa proporção mais assim, nossa, de vida. Às vezes as coisas acontecem e nós nem percebemos. Nem percebemos. Entendeu? Numa exaltação, agora lembrei a palavra, uma exaltação perespiritual, de repente tu pode ter a visão de um espírito desencarnado que passou por você e você teve aquela visão como se ele fosse o encarnado. Isso já pode ter acontecido. É interessante que nós sentimos necessidade de compreender, racionalizar como acontece. Mas olha só, quando o Carlos falou, o espírito e o médium. O médium vai oferecer aquela energia própria para um fenômeno de efeito físico. O espírito com o pensamento e a vontade. Imaginemos, alguém para pegar uma mesa muito pesada teria que amarrar aquela mesa com cordas resistentes para suspendê-la àquilo que é a necessidade e a proposta. Então o espírito, com a permissão daqueles que dirigem todos esses fenômenos, com o pensamento, ele vai atuar. Nós temos mania de dizer que o espírito manipula, mas o espírito não está com mão ali. Então os espíritos vão atuar nessa energia que o médium oferece do próprio ambiente, o que ele mesmo traz em si, perispiritualmente. Com o pensamento, eles vão envolver o objeto. Então o pensamento do espírito, ele vai servir como se fossem aquelas cordas, pêndulos que vão locomover de um lado para outro, subir e descer com a velocidade e a chamada de atenção que ele se propõe. Então como é que isso acontece? Com o pensamento. O nosso pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Então nesses fenômenos aqui, o Carlos falou da experiência dele, uma mesa muito pesada, é como se com a vontade dele, o pensamento atuando naquela energia, naquele fluido, com o desejo de mover para lá e para cá, ele não precisa nem sair do lugar. Porque o pensamento dele forma tudo isso. É através do pensamento que ele envolve o objeto, atuando nos fluidos que cerca e faz o fenômeno acontecer. É isso aí, o fenômeno que nós vimos aqui foi forte, né? Esse foi gritante, ele não queria acessar não, ele tentou doutrinar e ele não sai, não sai. Em movimentos involuntários. Ah, Jesus. Abre teu olho aí, cara. Lembra do filme Ghost? Ghost. Aquele companheiro no trem? Sim. Ele chutando a chapinha, né? Sim. A chapinha, né? Era. Dando um peteleco na chapinha. O outro companheiro recém desencarnado... Que ia aprender para atuar em casa. Ele tentava ensinar, né? Ele era um espírito com muita dificuldade, né? Muito complicado, mas que sabia manipular muito bem aquele fenômeno. Interessante. Então, ele mostrava, ele que precisava ter a vontade, né? Você lembra como é que ele ensinava? Você quer fazer o quê? Tal coisa. Então, o pensamento. Então, ele lembra do gesto dele fazendo aqui. Tira daqui, ó. Quer dizer, do íntimo dele, a energia. No espírito daquele nível, as energias mais primárias eram que estavam atuando, não é? Isso aí. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa. Mas a ideia é essa mesma, né? Muitos espíritos que produzem esses fenômenos sequer têm noção de como estão produzindo. Se a coisa acontece, a revelia do conhecimento deles. Eles apenas mentalizam, fixam o objeto e muitas vezes sem entender como o objeto se move, graças a essas explicações aí que Allan Kardec nos trouxe e que o Carlos Alberto e Miranda explicaram. Mas não se preocupem, tem que estudar com calma, ler o livro dos médiuns, capítulo do laboratório do mundo invisível, muita coisa legal aí para aprender na doutrina de como funciona aí a questão da mediunidade. No caso, hoje discutimos aí um pouquinho a mediunidade de efeitos físicos. Obrigado, Carlos Alberto, Maria de Fátima Miranda, Clever aqui na técnica e sobrevindo a você, apresado amigo ouvinte. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho para comentar os textos da Revista Espírita de Alain Karteck no período de 1858 e 1869. Aqui estamos, amigos. Vamos prosseguindo na nossa caminhada estudando a Revista Espírita. No programa anterior, a matéria abordada foi A Inveja Constante do Exemplar de Julho de 1858. Trata-se de uma dissertação do Espírito São Luís através do médium Sr. D. da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em uma reunião presidida por Alain Karteck. Foi ressaltado o fato de o Sr. D. ter se tornado em pouco tempo um grande conhecedor da doutrina espírita e um médium completo segundo Kardec. Na mensagem citada o Espírito São Luís mostra o malefício da inveja utilizando-se em certo ponto do texto da seguinte frase A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. Ainda no programa anterior nós fizemos considerações com base em comentários de Kardec do texto da revista a respeito de como o médium deve se posicionar diante do seu exercício mediúnico buscando ter paciência perseverança coração puro sinceridade enfim educar a sua mediunidade de acordo com as orientações que a doutrina espírita nos fornece. No programa de hoje estudaremos a matéria A Avareza publicada por Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da revista Espírita que foi mensagem mediúnica mais uma vez do Espírito São Luís em sessão de 6 de janeiro de 1858 através da médium Hermann Cedifo Notemos que nessa mensagem Kardec identifica a médium ao passo que na do programa anterior também do Espírito São Luís o médium não é identificado isso por quê? Porque como Kardec afiançara no primeiro exemplar da revista Espírita de janeiro de 1858 na sua introdução ele só iria identificar as pessoas quando delas tivessem autorização explícita agora ao mesmo tempo Kardec também disse que todas as sessões seriam objeto de registro por escrito e que as pessoas envolvidas assinariam datariam assinariam certamente aquela mensagem que São Luís deu através do médium senhor D essa mensagem existe lá nos arquivos da Sociedade Parisiana de Estudos Espíritos e com a data e com a assinatura do senhor D com o nome completo etc só ele não foi divulgado o nome dele porque ele não o desejou conforme Kardec trabalhava era o método de Kardec da mesma forma vocês se lembram nos primeiros programas nós comentamos isso Kardec só inseria alguma matéria na revista espírita se essa matéria era enviada por pessoa que havia participado da sessão tinha sido partícipe da sessão tivesse presente a sessão e que mandasse seu relato por escrito datado e assinado olha o cuidado que Kardec tinha no seu trabalho de codificação vamos então ver a matéria sobre a avareza então assim o espírito São Luís se expressa tu que possuís escuta-me um dia dois filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo o mais velho fechou o seu num lugar retirado o outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera depois seguiu seu caminho e foi semear o resto do campo para a terra por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos o irmão mais velho correu ao seu esconderijo mas ali só encontrou poeira o caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé quando deparou com o pobre que havia ajudado irmão disse-lhe o mendigo eu estava morrendo tu me socorrestes agora que a esperança secou em teu coração segue-me teu meio alqueire rendeu cinco vezes em minhas mãos matarei a tua fome e viverás em abundância vamos comentar um pouco esse trecho da mensagem de São Luís inicialmente nós vamos esclarecer que essa palavra alqueire aqui não é utilizada como a unidade de medida diária que existe hoje alqueire na parábola que é uma verdadeira parábola que São Luís fez era um local onde se guardavam os grãos era um armário digamos assim uma dispensa melhor dizendo então os dois filhos ganharam do pai aquela quantidade de grãos de milho para plantar lá no campo então o mais velho guardou deixou guardado o milho o grão que serviria de semente naquele depósito e o outro o mais jovem foi fazer a plantação vale comentar também que não se usa mais a palavra mendigo hoje se fala pessoa em situação de rua já a expressão sem teto no meio religioso há assim muito cuidado na sua utilização porque ela configurou um movimento político movimento de reivindicação das pessoas sem teto então há um certo cuidado nos religiosos de não usar a palavra sem teto para uma criatura que está sem teto a verdade é que está sem teto se ela está ou não fazendo reivindicações políticas isso é outra discussão mas a expressão morador de rua não é apropriada por quê? porque essa palavra moradia ela infere o quê? uma constância de situação uma proteção uma 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 segurança né uma privacidade então nós não nós não podemos aceitar que alguém seja lá quem for more na rua isso tem que ser uma coisa absolutamente inaceitável por parte da sociedade nós temos que lutar contra isso os centros espíritas começam a fazer um trabalho mais cuidadoso relativamente ao ao atendimento do atual morador de rua que mais adiante há de deixar de ser morador de rua há de deixar de estar nessa situação que é uma um libelo contra a própria sociedade que permite que no seu seio uma pessoa esteja em tal situação o tema de hoje é a avareza mas nós vamos sugerir que a respeito dessa situação da pobreza e da miséria que seja estudada pelos nossos ouvintes a questão novecentos e trinta novecentos e trinta de o livro dos espíritos cujo final é simplesmente o seguinte numa sociedade organizada segundo a lei do cristo ninguém deve morrer de fome vamos ver então de que modo o espírito são luís desenvolve o tema indo mais adiante na mensagem que ele dá leiamos então o texto teu sangue enfraquecido envelhecido por tua voluntária miséria gelou-se em tuas veias é o avarento já na senectude parênteses nosso os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério este face a face com a eternidade miserável que fizesse desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre ouves estas blasfêmias estas lágrimas veis este sangue são as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar são as lágrimas que fizeste correr é o sangue que derramaste tens horror a ti mesmo desejarias fugir e não podes sofres desesperado tu te contorces no teu sofrimento sofre não haverá piedade para contigo não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz quem teria para ti sofre sofre sempre teu suplício não terá fim para te punir Deus quer que assim o creias você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa luz na penumbra com estudo da revista espírita na apresentação de césar augusto lourenço filho são luís não está se dirigindo a ninguém ela está falando literariamente por isso essa linguagem assim tão forte né se ele estivesse dirigindo a um avarento na senectude ele o faria de maneira completamente diferente então inicialmente ele faz várias referências a submissão do avarento ao seu ouro durante a existência e é nesse final da mensagem que fala sobre a velhice e o futuro espiritual dele avarento agora ele fala umas coisas muito interessantes por exemplo os herdeiros ávidos isso meu Deus do céu ainda hoje ainda hoje se há uma coisa que é um verdadeiro espectro numa família é um negócio de herança a pessoa tem lá um patrimônio razoável nem razoável é mas a parentela já fica oriçada a criatura fica doente vai para o hospital gente que nunca apareceu já vai visitar né porque já estão de olho nos próprios daquela pobre criatura que está ali doente a respeito disso nós vamos recomendar um livro é um livro pequeno um dos primeiros livros da médium Ivone Pereira ditada por Camilo Cândido Botelho que é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco o livro se chama Nas Telas do Infinito e ele tem duas novelas uma é o tesouro do castelo passado num castelo um avarento que desencarna e tinha deixado um tesouro escondido o outro conto passa numa favela do Rio de Janeiro e nesse conto o tesouro do castelo há uma peça literária de primeiríssima qualidade de fundo moral maravilhoso extremamente bem humorada é muito engraçada que é a descrição da abertura do testamento do falecido então vale a pena vocês lerem é o conto o tesouro do castelo no livro Nas Telas do Infinito psicografia de Ivone Pereira Na mensagem São Luís imagina um avarento desencarnando ou seja face a face com a eternidade o que quer dizer face a face com a eternidade é a criatura desencarnar e ficar diante de um vazio infinito não ela ficar diante das leis eternas é a criatura ficar diante de si mesmo sem poder simular para ninguém é a criatura ficar diante da sua realidade espiritual despido de qualquer hipocrisia de qualquer máscara ela ela mesmo e aí o avarento aquele que foi escravo do ouro digamos assim ele vai sofrer como disse São Luís sofrimentos que teria podido acalmar ele vai ser atormentado atormentado pelo remorso de todo o bem que não fez com a ampla possibilidade de fazer que possuía justamente pelo elevado patrimônio de que dispunha isso irá corroê-lo que é o que acontece lá com o avarento do livro de Ivone Pereira é exatamente isso corroído pelo remorso ele volta ele quer de qualquer maneira que aquele tesouro seja descoberto para ser utilizado porque aquilo era um tormento para ele ter guardado aquela fortuna e não ter beneficiado ninguém que precisasse de ajuda São Luís diz que nessa situação desencarnando dessa maneira o avarento tem horror a si mesmo é novamente o remorso agora esse remorso o erro a si mesmo esse sofrimento pela inutilidade o sofrimento pela perda de tempo tudo isso é o início do despertar do espírito e já que falamos em Ivone Pereira no seu livro Memórias de um Suicida livro mediúnico que aquela caravana de socorro que vai recolher espíritos lá no trevoso vale dos suicidas como é que a caravana identifica os espíritos que estão em condições de serem socorridos são justamente aqueles que manifestam sincero remorso pelo seu passado espiritual desequilibrado vamos repetir as últimas frases do texto livro que mereceu nota de Kardec ao final da transcrição da mensagem teu suplício não terá fim para te punir Deus quer que assim o creias foi dessa maneira que o espírito de São Luís terminou a mensagem e Kardec faz então a seguinte observação ouvindo o fim destas eloquentes e poéticas palavras estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade do sofrimento quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença quando as últimas palavras para te punir Deus quer que assim o creias tudo explicaram com efeito quanto mais imperfeitos os espíritos mais restritas e circunscritas as suas ideias para eles o futuro está vago não o compreendem sofrem seus sofrimentos são longos e que e para quem sofre há muito tempo isto é sofrer sempre este próprio pensamento é um castigo então é a sensação de eternidade e não eternidade da pena o que é eterno é a lei divina o que é eterno é que a criatura que fere a lei divina ela sofre o efeito da lei mas para concluirmos para consolidarmos esse conceito vamos ler no capítulo oitavo do livro dos médiuns no texto do laboratório do mundo do laboratório do mundo invisível que é um texto de kardec vamos ler o seguinte trecho a experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos interpretando-as de acordo com as nossas ideias por outro lado expomos a grandes equívocos daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade é esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem essa questão do cuidado com as palavras é uma preocupação constante kardec ao longo de toda a codificação na introdução ao livro dos espíritos ele dá especial atenção a isso quando nós formos usar uma palavra a gente procurar definir bem com que acepção nós estamos usando a palavra por exemplo é muito comum é usual do dia a dia da vida das pessoas até materialistas usar a palavra intuição esta palavra intuição de uma maneira geral as pessoas consideram como sendo uma ideia que teve sem explicar direito assim alguns são um pouco mais pernósticos eu tive um insight alguma coisa assim que surgiu do nada uma coisa que as mulheres tem muito seria um sexto sentido não associam esta palavra intuição de forma alguma atuação de espíritos agora na linguagem espírita a palavra intuição define a forma natural pela qual os espíritos desencarnados nos influenciam ou seja eles nos dão um pensamento então quando nós captamos com serenidade com tranquilidade um pensamento de um espírito desencarnado desencarnado nós estamos tendo uma intuição uma intuição então esse cuidado com as palavras a gente tem que ter agora é claro que não é criar uma paranoia em torno disso é a gente ter estar atento para evitar qualquer ambiguidade como nós acabamos de ler do texto de kardec no laboratório do mundo invisível no livro dos médios quando houver qualquer dúvida quanto ao exato sentido da palavra a gente deve procurar analisar ponderar verificar e conforme seja até usar uma outra palavra se nós vamos conversar dizer que um espírito nos deu um pensamento como uma pessoa que nunca ouviu falar em intuição dentro da nomenclatura espírita o que a gente tem que dizer tem que esclarecer para a pessoa olha isso aí é uma intuição mas não é a intuição que você está acostumada não é a intuição que nós usamos no espiritismo ou seja é captar o pensamento de um espírito aí a pessoa vai ficar esclarecida agora se nós usarmos a palavra intuição para ela sem essa explicação ela vai julgar que nós estamos nos referindo a intuição que ela está cansada de ter e que não associa a espírito algum pode ser até que ela capte a intuição dos espíritos isso é muito comum só que ela não sabe disso e não usa a palavra intuição com essa acepção então queridos companheiros estamos chegando ao final do nosso programa e mais uma vez nós vamos ressaltar o elevado espírito crítico de Kardec que pegou uma frase de São Luís na sua mensagem uma belíssima mensagem mas frase essa que não estava assim bem clara teve o cuidado então de fazer uma observação para que as coisas ficassem cristalinas um grande abraço para todos muita saúde muita paz muita alegria até o próximo programa se Deus quiser e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra e Conte